Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Cleber Fossá, vereador em ação. Passando aqui para um agradecimento ao senhor André Cortarelli, da Celesc, por estar coordenando esse mutirão de limpeza desses cabeamentos, fios soltos por toda a cidade, que gera poluição ambiental, caos no acidente de trânsito, sem falar que é inadmissível essa situação. Parabéns, André e toda a equipe que está fazendo esse trabalho, esse mutirão. Um belo trabalho na rua aqui de Tomazeve, no bairro de Santa Maria, até o centro, ali entre a Rua Condá, Curitiba, Florianópolis, Israel, que estava precário. Parabéns. E convido também para, durante a semana, a reunião de trabalho para tratar desse tema especificamente. Forte abraço.